Nesse retorno às aulas, os nossos alunos vão estar encontrando algumas mudanças na nossa escola, na parte da entrada. Então nós temos, para uma maior segurança de toda a comunidade, dos nossos alunos, os tapetes sanitizantes logo na entrada, o dispenser de pedal de álcool gel, para que os alunos possam fazer a higienização das mãos assim que eles entram, a ferição de temperatura logo na entrada e também vai ser disponibilizado máscaras descartáveis, caso aconteça alguma eventualidade do aluno esquecer a máscara. Outras diferenças estão à disposição das crianças no refeitório e nas salas de aula. Nós estamos com o número reduzido, atendendo 50% dos alunos matriculados, em dois horários diferentes, com duas turmas em cada horário. E o refeitório, então, está a um metro de distância no nosso protocolo e também com toda a higienização, assim também nas salas de aula, mantendo o distanciamento de um metro da criança e com a sala reduzida para seis alunos presentes. Além disso, os professores estarão paramentados, fazendo uso de máscara de proteção, face shield, óculos de proteção, a higienização das mãos sempre que for preciso, com álcool gel ou lavagem com água e sabão. Nos corredores da escola, nós teremos as demarcações no chão com o distanciamento de um metro, para acontecimentos de filas. E também teremos a disponibilização de álcool gel para os alunos, para a higienização das mãos. Tudo isso para estar oferecendo mais segurança para essa volta às aulas, que é tão importante para os alunos. Obrigado. 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 Obrigado.